Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês pessoal que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço a vocês também pessoal que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora sem mais enrolação, bora para a notícia. Bia Kicis, do PL e do Distrito Federal, disse que querem prender Jair Bolsonaro. A ação da PEC de hoje é claramente uma ação política. O que eles querem é desmantelar a direita e para isso eles querem até destruir o maior partido de direita do Brasil. Tudo isso para depois prender o Bolsonaro. Olha, com essa ação de hoje, incluindo o presidente Valdemar, com a história de uma arma que nem era dele, que a gente traga o nome do filho, o presidente do maior partido vai ficar impedido de se comunicar com o presidente Bolsonaro, que é a maior força política do PL. E em ano eleitoral, em que o PL pretende fazer prefeitos, vereadores, e é isso que eles querem impedir, acabar com a direita, como eles diziam lá, né? Eles querem acabar, eliminar o bolsonarismo e estão fazendo isso com força, por meio do judiciário. Isso é perseguição política. Não existe democracia sem oposição e uma oposição que possa se posicionar firmemente com as garantias constitucionais. O senador Rogério Marinho afirmou que a operação da PF tenta inibir a oposição. Para Marinho, Alexandre de Moraes não tem parcialidade para investigar Jair Bolsonaro. Eu quero lembrar os senhores, sem contextualizar e sem perda de tempo, que este processo atual, uma das principais peças que é a delação do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, o Mauro Cid, é colocada de uma forma muito enfática pelo ministro Alexandre de Moraes, de que ele estaria sendo monitorado e que ele, o ministro Alexandre de Moraes, seria, ao final, aprisionado caso houvesse o pretenso golpe de Estado que ele alega existir nas investigações que ele faz. Qualquer estudante de direito sabe que quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito. E aí, Piotr, acompanhamos aí a reação de alguns parlamentares em relação à operação de hoje. A deputada Bia Kicis falou em perseguição política visando a prisão de Jair Bolsonaro, que queria te ouvir sobre isso, que as pessoas têm perguntado, o Jair Bolsonaro vai ser preso, enfim. E também sobre essa declaração do senador Rogério Marinho, questionando a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes de decidir e de ordenar essa operação da Polícia Federal, uma vez que ele supostamente seria vítima, teria inclusive a data da prisão dele nessa minuta e nesse documento que foi apreendido, que seria 18 de dezembro de 2022, ele seria preso aqui na cidade de São Paulo, segundo as investigações da Polícia Federal. Paula, à luz do direito que o senador Rogério Marinho está dizendo aí, ele está mostrando todas as possibilidades de anulação de todos esses inquéritos, de todas essas operações. Tamanho o arbítrio e, obviamente, o não-seguimento do devido processo legal, da lógica constitucional, do Código de Processo Penal no Brasil. De novo, inquéritos sem fim, a vítima presidindo o próprio inquérito. Ou seja, é uma série de possíveis, possíveis não, né? Evidentes nulidades aí. Daí eu preciso fazer a pergunta. O Supremo hoje tem 10 ministros. Até porque não houve a posse do, agora indicado e já aprovado pelo Senado, Flavio Dino. O que pensam os outros 9 ministros do Supremo Tribunal Federal sobre isso? Qual é a opinião deles? Porque o Supremo é uma casa colegiada. A lógica do Supremo ter 11, nesse momento estar temporariamente com 10 ministros, é que você vai ter um debate. É impossível que 10 ministros pensem exatamente do mesmo jeito. É natural até que pensem de forma divergente. Porque essa é a lógica orgânica da espécie humana. Todos são formados ali em direito, conhecem o direito, uns mais outros, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas é natural que tenham impressões diferentes à luz do direito sobre essas operações. Só que nenhum deles se manifesta. Os outros 9 não se manifestam. Não há nenhuma declaração. A gente não tem ouvido sequer declarações de outros, por exemplo, ex-ministros do Supremo que conhecem, obviamente, ipsis literis do direito brasileiro. A gente não vê, por exemplo, uma declaração contundente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, só sobre uma possível minoria. Quer dizer, ele comprou completamente a versão que coloca o ministro Alexandre de Moraes e não questiona a existência dos inquéritos abertos de ofício, sem fim, sigilosos, dentro da lógica que se pretende, porque está escrita na democracia, a publicidade dos fatos. Nada ali precisa ficar tão em sigilo assim. Qual é a explicação para o sigilo? Qual é a determinação para que o sigilo se justifique? Então, nós temos uma série de questões aí que todo mundo que está cobrindo, eu já li aqui alguns juristas se manifestando, primeiro eles dão uma ode, fazem uma ode, ah, houve uma tentativa de golpe, não sei o que, depois vão lá e dizem, ah, mas está tudo errado, porque o ministro Alexandre não pode presidir o inquérito em que ele é vítima. Então eles deviam começar por aí. À luz do direito, você primeiro busca, obviamente, se aquilo é legítimo. Quando você diz ter uma votação no Congresso, você tem um negócio chamado Comissão de Constituição e Justiça. Sabe por quê? É para ver se a medida é constitucional, senão ela não pode nem andar, ela não pode ser votada. Você avalia primeiro a constitucionalidade do ato, a legalidade do ato. Só que, veja só, como o Caut fez menção há pouco, você tem uma série de pessoas ali, inclusive o ex-presidente, que não deveriam estar sendo investigados no Supremo Tribunal Federal porque já não tem mais foro por prerrogativa de função. A função dele é ex-presidente. Ex-presidente não é função. Ponto. Então ele não tem função. Ele deveria estar como, por exemplo, foi o presidente Lula acusado e condenado por corrupção na primeira instância. E só foi ser preso depois da decisão de um colegiado. Olha só o cuidado que se tinha com relação ao segmento da lei brasileira. O presidente Lula foi condenado pelo Sérgio Moro. Depois só foi a prisão. Aí sim a decisão, a expedição da prisão é sempre pelo juiz da primeira instância, que decretou, mas depois da decisão do entendimento do colegiado, que foi justamente o Tribunal Regional Federal, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Houve-se a preocupação do devido processo legal e todos os cuidados porque se tratava de um ex-presidente. O que está sendo observado agora? A questão é, vamos começar a discutir pela legalidade desses inquéritos, se eles poderiam existir, independentemente do que eles estão conseguindo ou não revelar. Porque todo jurista que começar pela segunda parte, sem levar em conta se é legal ou não, desculpa, eu não posso levar em conta. Não posso sequer respeitar esse tipo de coisa. Então a gente precisa voltar ao que eu tenho falado aqui de reinstitucionalizar o país. Os duzentos e poucos milhões de pessoas que vivem nesse país se acostumaram e entenderam porque foi pacificado o entendimento da redemocratização e da Constituição de 1988. É por aí que a gente começa a discussão. Sem entender se é justo, se é legal... ...do ex-presidente. Em entrevista à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, onde participou de eventos nesta quinta-feira, o presidente foi questionado sobre o envolvimento de Bolsonaro na suposta tentativa de golpe. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar... ...de casa chorando e foi embora para os Estados Unidos, porque ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. E Lula defendeu, porém, a presunção de inocência de Jair Bolsonaro. Eu quero que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado, que seja apurado. Quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague os seus erros. E aí, Consta, quero te ouvir em relação a essa declaração do presidente Lula, hoje à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Cinismo com pitadas de psicopatia, como diria Barroso de um colega dele, né? É sempre o que o comunista faz. Liga a mitralhadora giratória diante de um espelho para acusar os outros dos seus crimes. Ele não teve presunção de inocência? Como já lembrou aí o Pioto, ele passou por todas as instâncias, por vários juízes e desembargadores. Um deles, muito sério e respeitado, disse provas sobradas. Aliás, vamos ouvir o que diziam sobre todo esse julgamento os aliados do Lula, o que dizia o Geraldo Alckmin, atual vice, o que dizia Marina Silva, o que dizia Janones, André Janones, Simone Tebbitt, todos eles constataram, é ladrão, roubou, liderou o maior esquema de corrupção da história do país. E foi preso após todas as possibilidades de recurso, inclusive os advogados caríssimos, entraram com vários, que só os poderosos e milionários têm acesso, e conseguiram postergar ao máximo a inevitável prisão com provas sobradas. E Bolsonaro? Cada hora, com apoio da mídia corrompida, produzem uma narrativa. Cartão de vacina, imóveis, joias, cada hora vem uma narrativa. Agora é a do golpe, a minuta do golpe filmado, e telegrafado. Eu quero mostrar para vocês aqui, dizer, o que fez a Folha de São Paulo, por exemplo, que é com isso que a gente está lidando aqui. Chamada da Folha de São Paulo. PF tem vídeo em que Bolsonaro diz que iria, abre aspas, entrar em campo com o seu exército. Caramba, é um golpista. Aí você vai ler o que ele disse, entre aspas. Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil, conversei com eles, tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Olha que golpista preocupado com o zelo da Constituição. E aí ele diz, grifo meu, eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Nós estamos lidando aqui com canalhas, com gente que distorce deliberadamente o que aconteceu, o que foi dito, para pintar a narrativa de golpista e para proteger os verdadeiros golpistas como esse aí que acabamos de mostrar no vídeo, que é o líder da democracia, da cartinha da democracia que venceu, mas que flerta o tempo inteiro com os modelos da Nicarágua, da Venezuela, China, Rússia, até Irã. Até Irã. Esse é o democrata que venceu. Então, Paula, está tudo invertido no Brasil. É um grau de cinismo que acho que é feito deliberadamente para enlouquecer as pessoas que ainda têm apreço pela lógica e para forçar, como todo regime comunista fez, para forçar a divisão do joio e do trigo. Quem é que vai se mostrar subserviente aos canalhas e vai aderir a esse tipo de discurso canalha? Por exemplo, o presidente do Senado. E quem ainda tem coragem de peitar esse sistema podre e carcomido? Eles vão marcando um X e transformando em alvo todo mundo que é dissidente desse golpe que foi dado. É isso aí, pessoal. A verdade é que o Lula vai e brinca mais ainda com a situação. Ou vocês acham que o Lula falou de verdade, que ele quer que o companheiro dele, o Bolsonaro, como ele fala ali, o senhor Bolsonaro, ou vocês acham que ele quer que o Bolsonaro tenha um julgamento feliz, um julgamento que vai trazer a inocência do Bolsonaro? Não, pessoal. Como eu falei no outro vídeo, o Lula quer que o Bolsonaro se... se lá. Todo mundo sabe aí qual palavra eu falei. e a mídia, a Globo, estão ali fazendo o papel deles. Saiu a notícia ali, pediram para noticiar, eles vão lá e noticiam. Beleza, até certo ponto estão fazendo o trabalho deles, só que o problema é que entra como fake news. temos uma lei ali que o senhor ministro quer aprovar, só que a lei, pelo jeito, vai valer também só para a direita, porque o que tem de fake news espalhadas pela Globo, em rede nacional, eles espalham as fake news deles em relação a Bolsonaro. A Daniela Lima é uma delas. Bolsonaro até citou ela em uma live, no mesmo canal aqui no Revista Oeste, falou sobre ela, ela falou que o Bolsonaro fugiu de lancha, que a PF chegou de surpresa e Bolsonaro tinha fugido, sendo que Bolsonaro estava na casa acompanhando os policiais junto com os policiais e tem até um vídeo que prova isso. O que aconteceu com ela? Não aconteceu absolutamente nada. Já foi abafado o caso, já ninguém mais se fala sobre isso, então está ótimo. E o mesmo governo que pede para parar as fake news e quando vai aquela mídia lá, a mídia do Pix, aí eles não falam nada. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Eu sei que é chato, pessoal, mas só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. É isso aí, pessoal. Toda notícia diretamente de Brasília chegará em seu smartphone ou em seu computador. Agora, desde já, agradeço e valeu!